E que tal ver e observar uma chuva de meteoro? Os especialistas garantem que hoje tem tudo para ser uma boa oportunidade para acompanhar esse espetáculo. É o que mostra a reportagem da Graciela Andrade e do Itamar Silva. Na casa do Giovanni, as duas câmeras já estão apontadas para o céu para registrar o espetáculo. A chuva de meteoros, chamada de Perseides, e que promete iluminar as noites até o dia 24. Ele já conseguiu esse registro aí. Essa chuva começou no dia 17 de julho e, de acordo com os especialistas, ela tem uma concentração de até 100 meteoros por hora, com velocidade média de 60 km por segundo. A chuva é bastante interessante. Ela tem uma média de 100 meteoros por hora, assim dizer. Sempre é uma chuva bastante esperada. Ela tem meteoros de duração de 3 a 4 segundos. E a previsão é de que esta madrugada seja uma das melhores para enxergar os meteoros. Isso se o tempo colaborar. O que eu recomendo é, você procura se virar para o norte, para a direção norte, entre o norte e o leste, mais para a direção norte. No lugar onde você tem uma amplitude, uma amplidão de visão do céu, você tem a maior amplitude do céu possível e, a partir das 2, 3 da manhã, você vai ter que ficar de prontidão. Não tem jeito. E todos os meteoros que você vir passando da direção do norte, muito provavelmente são as Perseides, são essas pequenas partículas e grãos que vieram desse cometa. O Giovanni é apaixonado por astronomia desde criança. Ele trabalha com tecnologia da informação, mas está sempre de olho no computador e no céu. Ah, o céu sempre fascina a gente, né? Na minha foi em 86, por aí, com a passagem do cometa Halley, que teve na época. Meu pai levou a gente para fora da cidade para ver, com binóculo na época até. Foi muito bacana. Então, isso despertou. Sempre tive isso, essa curiosidade. Há três anos, ele faz parte de um grupo nacional que reúne astrônomos profissionais e amadores de todo o país. É um projeto de ciência cidadã para a coleta de dados que captura imagens e vídeos de meteoros. É muito bacana, é muito gratificante. A chuva de meteoros Perseides é sempre muito aguardada. Sempre quando tinha uma previsão de chuva de meteoros como essa, o Giovanni costumava se reunir com vários outros apaixonados em uma área rural afastada da cidade. Mas agora, por causa da pandemia, isso não está sendo possível. E as observações têm sido assim, no quintal de casa, sozinho. Hoje, acho que eu vou ficar acordado vendo. Vou ficar acompanhando, ajudando o pessoal, que tem muitos amigos que fazem transmissões. Então, eu ajudo eles, acompanho também. A gente vai juntando e vai trabalhando junto, né? Você não vai ver uma chuva caindo e nem é como se fossem os fogos de artifício de Réveillon. É longe disso. Mas você vai ver, eventualmente, um meteoro bem brilhante, longo, passando. Daqui a pouco, mais um minuto, dois, aí você vê um outro passando, vindo da mesma região. Mais ou menos, aí passa-se dez minutos, aí você vê outro passando. É um espetáculo bacana, porque assistir o meteoro passando é sempre bonito, que são brilhantes, são rápidos, causa espanto, surpresa, né? E é uma noite estrelada que você pode estar curtindo, assistindo o céu estrelado e o meteoro riscando. E aí, sim, eu considero o espetáculo. É sempre desperta o imaginário.